Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar pra vocês aqui, né? Nós fomos comprar o material escolar de Lucas que estava faltando. Fomos também ali na Carajá pra poder ver a bancada pra pia. E aí, vou mostrar pra vocês, né? O que a gente viu por lá, como é que estava o movimento, como é que estavam os valores e o que a gente trouxe. Então, fica aqui no vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Oi gente, voltei aqui. Nós estamos agora indo ali na Esquisita comprar algumas coisas do material de Lucas da escola. Fala pro pessoal, Lucas. Oi gente. Não apareceu hoje ou apareceu hoje já? Nem lembra, né? São poucas coisas porque a gente pagou a taxa de material da escola, mas tinha umas coisas de material de uso pessoal, como caderno, lápis. E aí a gente vai estar comprando agora já pra deixar as coisas já tudo organizada. Depois eu vou pedir pra fazer uns adesivos pra estar identificando o material dele da escola, pra deixar já tudo prontinho. E aí depois que a gente sair daqui, a gente vai aqui na loja da Carajás. Nem comentei nada com vocês, mas a gente vai ter que trocar a curva da nossa pia. E a gente vai dar uma olhada aqui só pra ver se tem, quanto que tá, fazer umas pesquisas, né? Porque a gente andou olhando na internet e tá assim um pouco difícil de encontrar. Já encontramos algumas, mas o frete assim tá saindo em um valor bem alto. E a gente vai ver na loja física pra pelo menos poder fazer alguma comparação. Então é isso, gente. A gente acabou de chegar aqui. Agora, quando eu estiver lá dentro, aí eu mostro algumas coisas pra vocês. Chegamos! Espero que não esteja muito cheio, porque nesse período agora, apesar dessa loja aqui, ela ser mais tranquila, né? A do Alecrim é bem mais agitada. Essa aqui é mais próxima da casa da gente. E apesar de eu não gostar dessa loja, que eu não acho que tá assim muita coisa, eu acho ela meio desorganizada, mas como é pouca coisa, então tá valendo a pena vir aqui nessa mesmo, né? Devido à quantidade de pessoas que devem ter lá na outra. Então bora lá! Gente, a gente não já comprou a bolsa. Ela achou pra outros materiais. Isso aí! Então bora lá! É o que a gente compra! É! Parece que tem muita gente não. Tranquilo. Deixa eu levar a bolsinha pra ele de... Só botar o material de higiene não, que ele tem umas lá, né? Dá pra usar. Vamos lá na ala do caderno. Se eu achar uma bolsinha legal pra Luka, pra Gael, eu vou levar também. Bora, Lucas, aqui. Vou mostrar uma mochila assim. É aquele, esse caderno de broxura. Ah, vamos ver se a gente tem um caderno de desenho também. Ó, esse aqui é desenho, mas só que essa aqui não é a parte que fica. Fica o que aí? Esse caderno não é daqui, ó. Então a gente tem que procurar o canto que fica, todos eles, as opções de desenho pra poder a gente colher, entendeu? Eu acho que ali tem, lá do outro lado, né? Queria achar uma bolsa pra Gael, pra quando for sair com ele. Ó, a bolsa tá muito feia. R$ 77,00. Vale a pena não. Essa aqui tá R$ 62,00, mas parece que só tem feminina. E uma bolsinha arrumadinha pra sair com ele. Se fosse feminina, masculina, mas eu não ia assim. Mas, pra levar ele pra creche, né? Dá uma olhada aqui se tem mais masculina, que essa é muito feminina. E essa é bem lancheira. Aqui é lancheira, não é mochila. Também... Vou ver se tem mais pra lá. Vou olhar ali logo os cadernos. Deixa eu ver aqui. Eu achei essas aqui bem bonitinhas, só que é tipo lancheira. Não é mochila. Ó, R$ 52,00. R$ 54,00. Ela tá bem bonitinha, no dinossauro. Mas só cabe o lanchinho mesmo. Não cabe material, assim, de roupa. Essas coisas que eu quero botar pra... Ele tá levando, né? Ah, tem essa aqui, ó. R$ 59,00. Deixa eu ver como é essa aqui. Ó, tá bem bonitinha essa, mas não tem nenhuma divisória. Tem aqui um bocinho só. Aí tem do carrinho. É do carro todo, já. Essas aqui eu já acho, assim, bem pequenas. Não cabe quase nada. O Gael ainda tem que usar uma bolsa maior, pra dar um suporte maior pra ele, né? Essas outras é pra quando já tiver maiorzinha. Vou levar uma dessa pra mostrar aqui, meu escoço. Maravilha. Dessa aqui do carrinho. Tem barulho de suporte do régua. Você tinha dito que... Caralho. Ó, tem assim. Tem essa aqui de baixo, ó. Que legal. Deixa eu ver. Isso. Você quer levar dessa? Pega essa daí. Vai que precisa usar outro tipo. Vamos ver as cores que tem? Ela é assim, amarela. Tem amarela, azul. Tem azul? Cadê azul? Não tem azul, não. Tem amarela, laranja. Arranja. Não tem azul. Tem azul dessa aqui, ó. Essa aqui. Tem azul. Pega dessa. Ah, azul é bonito. Essa aqui tava onde? Aqui, bota aqui. Leva essa azul. Azul achei mais bonito. Tá linda, né? E mais clarinha. Vamos pra cá. Cadê papai? Tá aqui. Agora, coleção. Ó, tem vários tipos de cores. Tem que levar hidrocô também. Ó, hidrocô tem essa aqui, ó. Esse monte de cores aí. Tem umas que são... Ó, tem essa aqui também. É a mesma, né? É. Não, essa vem mais. Essa é 19. Mas só que essa aqui é igual, mas... É o mesmo valor. Só que é pequeno. Só que é pequeno. Será que muda a cor? O que? Neopem. Aqui, ó, Lucas. Não, hidrocô que eu tô procurando. Ó, tem essa aqui. De leão o quê? É de cera. Bota aí embaixo. Aí vem a hidrocô agora. Não, essa daqui, ó. Achei outro. Ah, vários cores. Cadê? Tava onde essa? Aqui. 30 reais, filho, essa. 30 reais? Não, vamos levar essa daqui, ó. Já pegou? E trocou. Essa aqui é 20 reais, ó. Vem um monte. Vamos levar essa. Falta o quê agora? É bem fina, essas coisas. Mas só... Onde é que você pegou essa? Não tinha mais, não? Não, deve ter que lá tem... Lá onde tem aquele broxura, deve ter. Não, não é esse, não. Esse aí é pra ele colocar o desenho embaixo e meio que copiar, entendeu? Pra transferir. Aqui, Lucas. Aqui, vamos ver aqui. O lápis tá do outro lado. Acho que a tesoura tá lá também. Vamos lá? Agora vê. Pronto. Que cor é... Cadê a tesoura? Aqui. Pegou. Tem esse e esse, Luan. Casca qual? Casca qual? Ó, essa aqui, ó. Acho que ela é bonita. Tem esse ou o sete lá, Luan? Deixa eu ver. Tem esse é parado pra ler. Vamos olhar. Tem assim também, ó. Não, porque ela está aqui, Luan. Olha, papai. Aqui. Vamos olhar ali, borracha e apontador, como é que tá? Lápis eu acho que tem lá em casa. Não vou levar lá, Luan, não. Ó, aqui vem assim, ó. Duas borrachas. Borracha. Ó, aqui essa... Essa tesoura. Vai levar qual? Vai escolher outra aqui, hein? É, essa daqui eu acho que é bonita, borracha. Olha, vai sair? Aí tem que achar outro apontador. Vamos ver se é por aqui os cadernos. Tá, 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 tá. Vamos ver o que vai ter, né? Aqui, ó, esses aqui. Vamos ver. São três cadernos. Isso aí tem pouca opção dele. Olha aí. Aqui diz que é 80 folhas. 96 folhas. E aqui, ó, mãe. 96. Aqui é muita, ó. Várias. Aqui só tem 80. E o de desenho? Tá aqui, esses são desenhos. É. É igual, só muda a capa. Tem a capa verde, a capa laranja e a vermelha. E a vermelha. Você quer qual? Como é uma cor bem mais linda, eu acho. Laranja é lindo, laranja. Coloca laranja. Olha que material. Falta só aqui, caderno. 80 também. Os cadernos só tem... Pra ele tem que ser desse aqui, broxura. E só tá tendo 80 folhas. E eles tão pedindo com 96 folhas. Já saímos lá da loja. Já chegamos aqui na Carajás. Agora a gente vai dar uma olhada aqui nas curvas. Vamos ver como é que está as coisas. Cada mesa posta linda. É, dessas aqui. Pode ser até essas aí que vai por baixo. Contando que o tamanho dê certo. Ó, essa aqui é a outra. Não, tem que ver o tamanho, né? Qual tamanho? Essa é 56. Por quanto? 34. Não, afinal. Porque ela é aqui, ó. Tá vendo? Não tá na abertura toda, não. Essa aqui... 56 também. Não, mas não é 60 que você falou? 60 por 42? Lá é 50 por 40. Ah! Mas aqui é por 34. Essa loja aqui é enorme, gente. Olha só, cada coisa linda. Esse perezinho bem pequenininho, esse perezinho. Muita coisa linda aqui. Comprei uma garrafa de café aqui. Tava na promoção. De... Tá aqui, ó. Dessa aqui. Ah, ainda tá com preço. Na época eu comprei de 50 reais. A minha é dessa aqui. Maravilhosa essa garrafa. Esquenta super bem. Não me arrependo. Tá de 70 agora. Porque é pra colocar o café com a dancinha. Tem uns copinhos aqui, tipo chope. Tá juntinho. Vou ver se tem alguma promoçãozinha por aqui. Às vezes a gente encontra... Já comprei algumas promoções por aqui. Essas vasilhas aqui são ótimas pra fazer misturinha, né? Tá 21 reais. Esse aqui é 69 reais. Esse aqui é 69. Achei lindo. 19,89. Bem o kit com seis facas. Perfeito essa faca. Bem pesadinha. Mas eu não vi o garfo dela. Só vi faca e colher. Não vi garfo. O que foi, hein, seu bebejinho? O que foi, seu bebejinho? Eu tô com fome. Aqui lá. Aqui tem garfo desse aqui. Também tá 19, mas... Não achei desse material, não. Ah, esses daqui são lindos. Tá 10 reais. Que leite! Tinha uns três. E tem assim, unidade de 2,19. Meu faqueiro é branco, mas a minha já tá velha. Eu tô querendo trocar tudo, mas... Hoje eu tô só olhando. 39 reais. Carinho, viu? O que é que tem mais aqui? Que é pra quando vai... Fazer ovo cozido. Tá 10 reais. Aí você quer ovo duro ou você quer ovo mais mole? Aí vem aqui. Ele vai marcar. Escorrer de uma linha. Muito legal. Ai, gente. Acho tudo esses pratos. Lindos, lindos. É, gente. A cuba não deu certo. Porque... Que legal. O que é isso? É um tapete. Astronauta. A cuba não deu certo. Porque... Não tinha o tamanho. Mas que eu ia fazer hambúrguer. 3,69. Tatorrada. Suca. Essas caixinhas são bem bonitinhas. Mas eu tenho medo de usar essas coisas de... De aço assim, né? Ah, eu comprei umas forminhas de silicone. Para colocar a comidinha de Gael, né? Aqui tem. 44 reais essa. Essa aqui também. Essa aqui é toda de plástico. E está embaixo com a silicone. Para ajudar a sair, né? Mas eu comprei mais baratinha. Já está para chegar. E aí, rapaz. Sai daí. E aí, Lucas. Sai daí, engraçado. Bora. Gente, voltei aqui. É... Nós fomos na Carajás, né? Temos uma olhada lá na... Em algumas coisas. Aí olhamos a cuba. Não encontramos a cuba que deu certo para cá. Acho que a gente vai ter que comprar pela internet mesmo. Aí depois nós fomos na Americana. Porque ficou faltando comprar os cadernos de Lucas. E também ficou faltando comprar o Avental, né? Porque o Avental lá estava de 36 reais. Achei muito caro. Acabei que não comprei. E os cadernos só tinha de 80 folhas. Que esse caderno é... Broxura. E lá na lixa tem pedido 96. Só que a gente tem mais um, dois locais. Não encontrou. Então eu vou acabar comprando desse mesmo, né? Se eu não encontrar. Eu vou tentar achar aqui no bairro. Ah, gente. Vou mostrar aqui a vocês o que foi que a gente comprou. Olha aqui, gente. Essa sacola aqui, ó. Deu 196 reais. Material assim tá um pouco carinho. Mas eu comprei uma mochilinha aqui. Pra HL. Pra tá levando as coisinhas dele pra creche quando for, né? E aí agora eu vou mostrar aqui a vocês. Tudo que eu comprei. Como eu já mostrei em outro vídeo pra vocês. Eu já comprei a mochilha ali em Lucas, né? E aí comprei só o rechão dos materiais que ela faltou. Deixa eu logo mostrar a mochilinha que eu trouxe pra HL. Essa mochilinha aqui. Ela tem só esse bolsinho aqui. Esse gaio que tá aqui na cadeirinha dele. E tá fazendo barulho. Não é uma mochila assim boa, gente. Dá pra ele usar, né? Pra levar as coisinhas dele. Ou pra mim também quando for sair tá levando. Essa mochila aqui foi 60 reais. Essa mochilinha aqui é uma mochilinha que eu trouxe aqui pra mim. Olha aqui esse saquinho pra ele. Olha isso aqui, né? É a mochilinha da minha mãe. Aí, ó. A gente foi olhando na lixa, foi comprando as coisinhas. E foi umas coisinhas que a gente acrescentou, né? Porque o Lucas gosta muito de pintar, tá fazendo atividades. Aí, em casa, né? A gente comprou algumas coisinhas pra ele tá usando em casa. Esse aqui pra escola, pediu a régua. Aí, como essa régua tava um preço ótimo. Acho que foi 8 reais veio todas essas réguas aqui. E aí já vai pegar pra ele tá usando. Ele vai levar pra escola pra ele, que seja só essa daqui. E essas outras ele usa em casa pra desenhar. Aí ele me pediu pra comprar essa caneta. Que é uma caneta que tem umas fitas mais firme. É preta. Ele queria pra tá desenhando. Esse é fora. Essa fita, né? Que toda hora tá emitindo alguma coisa aqui de artes. Coloquei essas canetas aqui pra um novo uso. Comprei essa fita pra tá marcando alguma coisa. A gente precisa também. Aí tem a tesoura, sem conta. Ai, gente. Essa lapiseira. Esse apontadorzinho. Eu achei a coisa mais fofa. Olha só. É um coelhinho. Ele escolheu essa daqui. Acho que foi 5 reais, se não me engano. Aí eu deixei essa aqui mesmo. Gente. Eu não sei se é um apontador não, hein? Tô achando que isso é uma borracha. Será? Gente, eu não acredito que isso é uma borracha, não é um apontador. A gente comprou achando que era apontador, mas é uma borracha. Mas não tem problema. Ele usa isso no lápis dele. E a gente... Ele tem apontador aí. Acho que eu tenho apontador guardado. Eu nem comprei lápis, porque eu acho que tem aqui em casa. Acho que não, tô certeza que tem alguns lápis. Se precisar, quando eu for comprar o caderno, eu toco. Esse aqui foi o caderno de vezinho que ele escolheu. Ele tá usando em casa aqui, né? Aí esse material aqui eu tenho que usar em casa e também pra levar pra usar na escola. Foram esses lápis aqui de cor. São 24 unidades. Depois daqui eu vi, eu achei bastante caro. Isso aqui foi 24 reais. Eu acho que tem mais barato lá. Mas esse, conforme o meu esposo pegou, aí eu não olhei o valor, né? Esse aqui eu olhei, ó. Esse aqui também vem 24 unidades. Esse aqui é coleção hidrocor. E esse aqui foi 20 reais, 19,90. Mas quer dizer, com o preço de melhor, né? Aí tem aqui de giz de cera. Aqui, mais borracha. Ele escolheu essas borrachinhas assim, ó. Toda branquinha. Vem duas aqui. Uma cola. E pra finalizar aqui, o material dourado. Que é esse aqui, ó. O material dourado é que eles fazem... Pra ensinar, fazer as contas lá, dezenas, centenas, unidades, essas coisas, né? Ele, como eu falei, ele tinha uma mais do ano passado, mas ele acabou e perdeu, né? Então, que dia a gente comprou isso. E pronto, gente. Foi só isso. Esse aqui deu 200 reais, praticamente. Porque tá aqui, ó. 196 reais, 93 centavos. Praticamente, 200 reais. Agora eu já vou procurar ali... É... O lápis, que eu tenho certeza que tem lápis ali guardado. E vou procurar o apontador. Porque eu também tenho que ter 100 apontador ali. Pra poder... Vou deixar aqui... Quem chegou, foi lá pra casa da avó. Foi dormir lá. Já fazia algum tempo que ele tava querendo dormir lá. E aí acabou em do outro. E por isso que ele não tá aqui pra mostrar. Quando ele chegar aqui, vou deixar ele organizar as coisas na boca dele. Sim, mamãe vai pegar aqui pra você. Doide pra mexer, tá? Pera. Então, é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal que não é inscrito. Comentem aí vocês o que vocês acharam do... 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 Cara. Mochila muito cara e fraca. Não é uma coisa do material bom que vocês dizem vale a pena pagar esse valor. São coisas fracas, né? Então, a gente sabe que não vai ter uma durabilidade boa. Essa daqui foi terra zoada, né? Só R$ 60,00... Terra zoada. Mas lá tem os materiais, assim, muito ruins pra ser mochila pra criança. Porque na idade de Lucas ele tá com a primeira série. E os livros dele são muito pesados. Então, assim, se não for uma mochila boa, resistente... ela vai vai rasgar fácil e fácil então é isso gente, não esquece de deixar aquele like se inscreve no canal que ainda não é inscrito um grande beijo tchau